Surgiu a oportunidade, né, e fazia algum tempo que tava parado mesmo, né, não sei quanto tempo. Eu, na época que eu jogava, né, que eu brincava muito lá no Bola de Prata, na época que tinha o Bola de Prata, sempre teve amistoso, né, tinha alguns jogos lá, e com o tempo muitas pessoas, né, não frequentavam lá, não tinha mais atração, né. E pra mim, pelo menos assim, do tempo que eu tô lá, tá indo pra uns dois meses mais ou menos, né. Então a gente tá tentando movimentar o espaço lá, atrair, né, marcando amistosos, a prefeitura também marca os amistosos lá no domingo. E estamos tentando desenvolver o espaço lá pro bairro, né, é um bairro bem populoso, é um bairro bem importante pra cidade, um bairro bem carente, né, de eventos, e a gente espera aí, se Deus quiser aí, com o tempo aí, a gente promover mais eventos naquele espaço, que é um lugar bonito, né, muitas pessoas ainda não sabem onde é, não conhece, né, a gente assumiu o bar lá, né, a gente colocou o nome de Puskas Beer, né, uma coisa que desenvolveu no futebol, é aberto ao público, a gente tem alguns dias lá específicos, a gente faz uma janta, faz um churrasquinho, às vezes faz um torneinho lá de truco, de bilhar lá, pra tentar atrair o público lá mesmo, né, e aos finais de semana, os jogos. Então fica o convite aí, pra quem não sabe, fica lá no bairro Cidade Jardim, é, a referência ali, a adega JA, né, que fica bem em frente, tem uma escola, não vou me lembrar agora o nome da escola, mas o campo é bem atrás da escola, né, como eu falei, é um espaço gostoso, é um espaço muito importante pro bairro, que agradecer ao secretário, né, o foguetão, que tá promovendo algumas coisas lá no campo lá, que vai ser muito importante aí pra cidade e principalmente pro bairro.